Piques industry, 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 piques industry Eu não sei o fato, meu tio não para Não para, não para, não para Eu tô pedindo não para, não para Não para, não para Vou te machucar, vou te maltratar Vou te machucar, vou te maltratar Vou te machucar, vou te maltratar Vou te machucar Quem dispensa é o quartal Quem limite é cartão Piedade é só o bar E o tout eu doido é de onde? Deus perdoa, não perdoa não Três placa, toca, toca, toca sem comproxão Três placa, toca, toca, toca sem comproxão Três placa, toca, toca, toca sem comproxão Toma Karen, toma Toma Karen, toma Toma Karen, toma Toma Karen, toma Voltei pra filmar, vou machucar essa piranha Voltei pra filmar, vou machucar essa piranha Toma a cara e toma Limpio rp3.net Pique-zinho do Skrie 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 Te peguei de quatro no sofá Tu pediu pra não parar Te peguei de quatro no sofá Tu pediu não parar Não parar Não para, não para, tô perdido, não para Não para, não para, não para Vou te machucar, vou te maltratar Vou te machucar, vou te maltratar Vou te machucar, vou te maltratar Vou te machucar